Bom, na definição dos Jets E2, a gente tentou balancear o produto com os benefícios econômicos, ou seja, não é só o melhor no produto, mas sim aquilo que entrega valor para o cliente. Várias equipes trabalhando, anteprojeto, engenharia, inteligência de mercado, pessoal de serviços, na busca por esse melhor balanço entre produto e benefício econômico. Os Jets estão voando há 10 anos em tudo quanto é lugar do mundo, então a gente tentou trazer essa experiência para os Jets E2 o máximo que a gente pôde. A melhor maneira de trazer essa experiência para o produto é falando com o cliente. A gente teve feedbacks maravilhosos, conseguimos validar os Jets, ou seja, o que o produto realmente já hoje já está entregando para o cliente um baita valor e com os Jets E2 a gente já pode conseguir entregar maior valor ainda. O conceito de Enabled é um conceito bem bacana, bem moderno, é algo que vem... A Embraer, por princípio, ela não usa tecnologia pela tecnologia, ela é sempre a tecnologia que agrega valor. A plataforma do Jets E2 está sendo desenhada para poder utilizar esse conceito com toda a sua capacidade. A Embraer, por princípio, ela é um conceito bem bacana, bem moderno, é algo que vem aí... Legenda por Sônia Ruberti